Boa tarde, calor tá o aço hoje, terça-feira, primeiro dia da semana pra mim, primeiro dia do ano no caso, né, de trabalho. Vou mostrar logo os pepinos da semana aí, as prioridades. Quem viu o vídeo anterior já viu o quadro já de organização de agendamento, então vamos que vamos. Vamos começar o vídeo aqui no Versa aqui, esse Versa próximo de uma entrada de férias foi removido o motor dele, vamos começar a montar, vai embora essa semana, tá aqui ó, não foi feito o motor, tá galera? Ele foi planeado, né, faceado aqui o bloco do motor e foi planeado aqui também o cabeçote, por quê? Queimou junto, o amigo anterior fez o cabeçote desse carro, porém ele esqueceu de medir o empeno do bloco e o bloco tava com 14 centésimos de empeno, muita coisa, né? As peças já tá aí, o cliente já comprou, vamos começar a meter bronca nesse carro aqui amanhã, por quê amanhã? Vou pegar a burrinha, a girafa do amigo mineiro lá pra botar esse motor no lugar, porque eu comprei a talha, mas eu não tive tempo ainda de fazer o suporte aqui. Aí por isso que eu botei nessa vaga aqui, que essa vaga aqui eu só deixei separar pra mexer nos meus carros, né? Então como eu só vou mexer no meu carro só na próxima semana, pode adiantar esses carrinhos que ficou aí do Natal, vou meter bronca. Tô com o C3 aqui, o motor dele tá aí também, tô só aguardando o amigo nos trazer essa semana a embreagem, né? Pra poder a gente começar a montar essa criança aí. O motor dele tá aqui, que foi retificado, cabeçote tá dentro do carro, tá tudo novinho aí, ó. Os pistões chegam a tá brilhando, veio dar retífico, 100%. Show do milhão. Temos aqui também esse Siena, que já tava agendado já. Esse Siena, ele sofreu uma colisão de frente, foi pautorizada lá, né? Pra recuperar ele, não foi uma coisa forte não, mas chegou a quebrar um farolzinho ali, eles trocaram tudo, né? Tá aí, ó, a ventoinha tudo novo, serviço 100% feito, né? Nada a reclamar, o carro muito bem alinhado, até porque não afetou a estrutura, né, gente? Foi só a parte plástica mesmo que afetou dele, né? E o que acontece? Esse carro, a temperatura dele tá excedendo um pouco, porque a ventoinha não tá armando. Vamos ver pro cliente aí o que aconteceu. Esse carrinho aqui, galera, eu comecei a mexer nele, rapaz, esse carro aqui é um caso sério, hein? Comecei a mexer nele, as peças, tudo aí. Quando eu comecei a montar os pistões dele, anel de seguimento tava errado. Aí nas minhas férias eu desci, fui lá, comprei anel de seguimento, troquei no caso, né? O amigo trocou pra mim, e vou começar a montar ele amanhã também, já encamisar esses pistões. E na continuidade do vídeo, vocês vão ver os pistões amanhã já encamisados, coisa e tal. Vamos lá, galera, voltando com o vídeo, foi atender um amigo aí. Aí já chegou os pistões, peguei até o foco, o anel de seguimento, né? Certo, vamos começar a montar essa criança amanhã, que esse carro já era pra ter ido embora. Mas devido aqui, passou muita dificuldade pra esse motor 1.6. Pelo menos que eu fiz 1.0 não foi tão ruim, agora pra esse 1.6, deu uma burocracia, os pistões vêm errados do Mercado Livre, eu tive que postar no correio, mandar de volta pra lá, pra depois os caras mandarem os certos, rapaz, é só dor de cabeça aí. E vou começar aqui o dia aqui, vou começar o dia aqui nessa pariquende, essa pariquende arrebentou o correio dentado, tá com válvula empenada esses carros, né? Isso aqui, 16 válvulas, arrebentou o correio e já era. No mim vai meia dúzia de válvula aí pro raio. Show de boa? Aí tô vendo aqui já, ó, tá com bastante vazamento de óleo ali. Deixa eu ligar a lanterna aqui, ó. Bastante vazamento de óleo, as galerias ali da... Onde pega as velas, tá vendo? Muito vazamento de óleo, muito sujo. Vamos começar a desmontar essa criança aí. Vamos ver quantas válvulas empenou aí e volto com o vídeo pra vocês. Prioridade essa semana aqui, isso aqui, ó. Essa é a prioridade e vamos que vamos começar o ano aí naquela correria firme. Com o vídeo, ó, vai ter um secretário na oficina, tá? Tá precisando o quê? Oficina Tigrão K? Voltou cheio de regra, modernidade, ó. Fica só aguardando, só o telefone tocar. Tá bem aí, meu filho? Alguém ligou? Alguém já ligou? Tá invocado, tá invocado. O pessoal deve tá perturbando muito ela. Minha secretária, assim, é mesmo. Galera, vou mostrar aqui um detalhezinho pra vocês. Vamos lá. É bom que já fica já anotado, fica gravado aí. O que acontece? O amigo anterior que mexeu no cabeçote desse carro, ele topeu de silicone, galera, mas com força. Ó. É silicone com força. E o que que acontece, galera? Por que desse vazamento, cheio de óleo na vela, não tem uma rosca dessa que tá funcionando? As roscas estão tudo espanadas. Eu não sei se vai dar pra gente ver lá dentro. Olha lá. Dá uma olhada lá no... Cadê a rosca? Não tem não, mano. Ó, esse aqui botar no estojo ali que tá espanado também. Cadê, ó? Ó, esse aqui, então, não tem nada. Nem rosca tem. Esse aqui também tá tudo acomido, ó. Deixa eu melhorar aqui a posição, ó. E outra coisa. O carro funcionando sem um sensor de fase. Tá aqui, ó. O chicote todo arrebentado. Dá pra ver que não foi cortado, não foi arrebentado agora. O carro já estava funcionando sem um sensor de fase. Aqui, ó. O chicote do sensor de fase aqui, ó. Vocês podem ver que isso não foi arrebentado agora. Senão ele estaria com o chicote aqui limpinho. Tá aí, ó. Ó o fuliz nos parafusos ali, ó. No parafuso. Olha a quantidade aqui, ó. Dá uma olhada nisso. É silicone a rodo. Tá aí, galera. É isso aí. Vamos, vamos que vamos. Vamos dar continuidade aí. Fuliz. Dá uma olhada nos parafusos aí, ó. Não tem uma rosca da estampa ali que esteja boa. Tem um cientista maluco aí, né. Os gatilhos já chegou a comer a lateral dos parafusos, ó. Pra tentar de alguma forma fazer uma rosca. Aqui, ó. Comido. Ó, não tem uma rosca, ó. Olha o estado aqui dos parafusos. Isso aqui, eu tô fazendo mais pra poder ficar resistado. Porque esse caso amou depois, né. O cliente, sei lá, reclamar de alguma coisa. Porque aqui não tem jeito. Vai ter que abrir as roscas todinhas porque não tem uma rosca na estampa. Ó, vou botar um parafuso grande demais. Olha como é que tá rachado aqui, ó. Vou ligar a lanterna. Aí, ó. Rachou o cabeçote. Aí, vai começar a passar óleo, né. É onde tá esse vazamento de óleo aqui, ó. Que ele tá sendo passado por aqui, ó. Pelo parafuso. Tá vindo de dentro do parafuso. Por quê, ó. Se você dá uma olhada, esse aqui é o parafuso que tava aí, ó. Ó, vou encostar ele até lá no final. Olha o espaço, quer ver? Deixa eu ver se dá pra ver legal. Olha o espaço que vai sobrar aqui, ó. Olha o espaço aqui, ali, ó. Grande demais do que acontece. Eu tô fazendo o vídeo aqui desse carro, especialmente na retirada do cabeçote. É só pro pessoal ver, né, os problemas que a gente pega durante a semana, durante o mês, o ano todo na oficina. Que, às vezes, uma simples remoção de cabeçote acaba se tornando um pesadelo pro mecânico. Mas, missão dada e missão cumprida. Vamos que vamos. Vindo na bancada, né. Olha a cagada de óleo aí por causa da tampa. Vou ver aqui, ó. Olha aí, ó. Pode ver que tá sem o comando de válvula, né. Então, automaticamente, todas as válvulas deveriam estar fechadas. As que estão abertas são as válvulas que estão todas empenadas, ó. Temos aqui, ó, duas de descarga. Aqui, ó. A admissão aqui também tá aberta. A outra, a admissão tá aberta aqui no terceiro cilindro. Descarga também tá aberta. E aqui também temos válvula de descarga, ó, aberta. Então, quer dizer, praticamente aqui, galera, só sobrou quatro válvulas. Só sobrou quatro válvulas. Então, é melhor fazer a remoção do quê? Das dezesseis válvulas. Poder o cliente ficar garantido, né. E fica aí. Infelizmente, o custo do cliente aqui vai aumentar, né. Acredito que ele não tenha calculado. Por causa de uma mão de obra mal executada, vamos ter que fazer todas as roscas aqui da tampa. Porque se não fizer as roscas da tampa, eu vou estar cometendo o mesmo erro do amigo reparador anterior, que entupiu de silicone. Entupir de silicone, eu não vou fazer isso entupir de silicone. Vou botar a junta direito aí, torqueado, tudo direitinho. Mas pra isso precisamos de rosca nos parafusos, né. Sem contar que vamos ter que comprar também um joguinho de parafuso aqui de cima. Porque o amigo reparador anterior, como vocês viram aí, ele fez o favor de chegar a desbastar a lateral, né, dos parafusos. Deixa eu ver se eu acho um aqui, ó. Ele chegou a desbastar aqui, ó, a lateral dos parafusos. Não sei se foi na intenção de fazer a rosca, ou algo parecido. É um carrinho que eu passar pro cliente aqui também. Tem bastante folguinha de pistão. Não sei se dá pra você rever, ó. Dá pra ver o anel lá embaixo. Deixa eu ver aqui se eu botar o flash aqui, dá pra ver. Olha lá. Lá na lateral, ó. Chega, dá pra ver o anel de seguimento, por causa do desgaste excessivo das camisas. Vamos ver aqui, ó. Aqui também tá dando pra ver o anel de seguimento. Olha ali, ó. A distância que tá na lateral aí, esquerda do vídeo, entre o pistão e as camisas. Ó, por aqui dá pra você ver o anel de seguimento lá embaixo. E, show de bola. Fechar o vídeo aí. Né, não vou deixar esse vídeo mais tempo, senão vai ficar muito longo. Então tá aí a dica pra vocês. Uma mão de obra mal executada. Quem sofre, gente? A gente mecânico sofre, removendo? A gente sofre. Mas quem sofre mais ainda, que é financeiramente, é o cliente. Entendeu? Até então era só retificar o cabeçote, dar aquele banho químico, trocar os retentores. Algumas válvulas, só que infelizmente vai ter que trocar a 16 válvula do carro. Aí o custo que vai aumentar. Porque vai ter que comprar parafuso das tampas. Né, vai poder botar parafuso de novo ali, que o amigo anterior fez o favor de esbastar o parafuso. Um joguinho de parafuso desse daí, no mínimo, vai gastar mais uns 300 reais. A rosca ali, eu não sei se é na faixa de 20, 25 reais cada rosca. Né, aqui, deixa eu ver. Temos aqui 2, 4, 6, 8, 10. Vai ter que fazer as 20 roscas para poder ficar tranquilo. Porque, querendo ou não, o cabeçote tem inclinação na estampa ali. Então, se não tiver torquiadinho bonitinho, galera, vai vazar. Show de bola? Vamos que vamos. E amanhã eu volto com outro vídeo para vocês. Fui.